O Complexo Hospitalar Regional de Cacoal identificou uma significativa melhora no setor de hemodiálise no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que houve uma redução de 366 sessões de hemodiálise e cerca de 36,53% nos casos de óbito por problemas renais. Então, foi possível uma redução no número de sessões de diálise que a gente tem observado comparando o primeiro semestre de 2018 e 2019. Graças à contratação de mais médicas nefrologistas que estão conseguindo realizar uma avaliação inicial precoce para evidenciar fatores que sejam reversíveis, que estejam causando problemas renais. E a equipe tem, como elas conseguem realizar um acompanhamento individualizado, mais delicado do paciente, a equipe tem intensificado o trabalho, a equipe dá diálise, para melhorar a qualidade do serviço para o paciente. Os resultados foram obtidos em virtude da contratação de três profissionais médicos especialistas em nefrologia e foram contratados em abril do ano passado. De acordo com a Alice, a ampliação do quadro de servidores possibilitou à equipe melhores condições de trabalho e um atendimento diferenciado às pessoas que realizam o tratamento. Então, foram contratadas três médicas nefrologistas, nós tínhamos uma só, somente, e aí os pacientes mais graves vão para a UTI e que nós lá temos duas máquinas de hemodiálise, uma para cada UTI, que faz os procedimentos com a nossa equipe. Hoje, no município de Cacoal, a equipe de nefrologia do complexo hospitalar é composta por quatro médicos especialistas, duas enfermeiras e cinco técnicos em enfermagem. De acordo com a coordenadora do setor, os serviços de acompanhamento e orientação já estão sendo implantados na unidade. No município tem o serviço de diálise para crônicos, pacientes crônicos, e no Euro nós estamos inicialmente tentando implantar. Primeira coisa foi uma das médicas nefrologistas irem para lá, que está fazendo esse acompanhamento. Quando o paciente precisa da diálise, ele vem aqui para a UTI do regional para fazer, quando é um caso mais grave. E futuramente temos a intenção de implantar também na UTI do Euro o serviço de hemodiálise. O setor ainda conta com o apoio do núcleo de segurança do paciente, cujo trabalho foi destacado pela Anvisa. Quando alcançou o índice zero de infecção hospitalar, o que contribui para a redução dos riscos de insuficiência renal. O departamento ainda conta com uma forma de tratamento especial de forma individual. Com isso, é possível que as médicas avaliem cada paciente, e quando vai prescrever, não vai somente fazer a prescrição de diálise, não é como um bolo, uma receita de bolo, fixa os ingredientes, vamos dizer assim. Elas verificam individualmente o quanto que vai retirar, que a gente chama de objetivo de UF, né? Quanto que o paciente vai fazer de tempo de diálise. Então, alguns acontecem de ser quatro horas, outros seis horas, enquanto o paciente em tratamento renal crônico é fixo, ele faz quatro horas de diálise. Já o paciente crítico aqui, elas conseguem fazer um acompanhamento de estipular, às vezes, mais tempo, se for necessário. Elas avaliam no dia o quadro e os exames do paciente para indicar o melhor tratamento para ele naquele momento. A gerente de enfermagem do Hospital Regional relata a principal importância de ter um atendimento humanizado do tipo do que foi implantado na unidade. A principal importância da realização desse trabalho em hemodiálise no município de Cacoal é a assistência de forma integral ao paciente. O paciente é o foco da assistência em saúde. E dessa forma, ele é atendido de forma integral.